7h33 agora, 7h33 minutos, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas deverá começar a remover veículos abandonados em vias públicas para o pátio do Detran. Vamos entender melhor na reportagem do Israel Espíndola. A Prefeitura de Três Lagoas adquiriu oito posicionadores hidráulicos com capacidade para suportar 680 quilos. Esses equipamentos foram entregues para o Departamento de Trânsito do município e serão utilizados na remoção dos veículos abandonados em vias públicas. A remoção será feita para cumprir a Lei Municipal nº 2.748, de 2013, que institui que qualquer veículo automotor com mais de 30 dias abandonados em vias públicas de Três Lagoas deve ser removido. A Prefeitura realiza uma notificação ao proprietário, caso seja possível identificá-lo, e caso este não recolha o veículo, então é removido para o pátio. Neste caso, o Diretório de Trânsito já buscou de várias formas contato com o proprietário do veículo, mas em todas elas não teve sucesso. Abandonado há mais de 30 dias, estacionado na contramão, é passível de ser recolhido para o pátio do Detran. De acordo com o último dado da Prefeitura de Três Lagoas, o número de carros abandonados há mais de dois anos totalizam 200 veículos. Dados que impulsionaram a compra do posicionador hidráulico, pois muitos desses carros abandonados estão travados ou sem rodas. Com o equipamento, agora fica mais fácil de movê-los para o caminhão guincho e, em seguida, para o pátio do Detran. Após o recolhimento, existem as taxas do pátio do Detran, bem como todas as dívidas do veículo, caso existam, podendo entrar na dívida ativa do proprietário. Ainda de acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, não tem uma data para começar a remoção, falta apenas assinar o contrato com o caminhão guincho. O Departamento Municipal de Trânsito ainda informou que um conjunto dos posicionadores será entregue para o pelotão de trânsito da Polícia Militar.